E com as palavras finais do Bichara, eu me lembro de uma palestra do professor Humberto Águila na posse da titularidade da USP há pouco tempo atrás e eu me permiti aqui tentar citá-lo e eu achei efetivamente bastante alinhado com esse término aí da fala do Bichara. É que o direito tributário, na verdade, ele sempre teve a relação ou é visto como aquela área do direito que diz respeito ao dinheiro. É aquela que regula ou que instrumentaliza o dinheiro à arrecadação, à retirada de parcelas do patrimônio do particular. Na verdade, numa leitura mais atenta à Constituição Cidadã e mesmo com as suas inspirações a partir da Constituição Americana, se vê que, na verdade, não é isso. E nessa busca ou nessa fixação do entendimento de atuação como legislador negativo que o nosso Supremo Tribunal definiu ou apontou por seguir, os direitos fundamentais passam a ser o limite mínimo. Ou seja, ali apenas onde esses direitos fundamentais são, amesquinhados a mais não poder, é que, então, atua o judiciário na limitação do poder de tributar. Quando, na verdade, não é bem assim. Os direitos fundamentais e esses direitos de primeiro nível, eles conformam o poder de tributar. Na verdade, como todo poder, ele traz embutido a responsabilidade. A responsabilidade de dar, de fazer com que esse poder seja exercido com confiança, com razoabilidade. A demonstração clara da ausência dessa responsabilidade ou da criação dessa confiança não se refere a esse tema do processo judicial tributário e do custo deste processo. Ele nasce, na minha opinião, e aqui nesse ponto, que o professor Ingo me pediu para falar, na questão da garantia. E nesse sentido, a gente precisa fazer uma pequena abordagem em números. 33% de todo o contencioso brasileiro, e o Bixar já colocava isso, refere-se a execuções fiscais. 50% deles, a execução fiscal da Fazenda Nacional, com uma boa outra parte da Procuradoria-Geral Federal, e até mesmo da parte da Procuradoria de Revalentações Profissionais. Nós estamos falando de mais de 500 bilhões de reais, ainda no contencioso administrativo, e que certamente irão para o Judiciário em discussão, e por conta de tudo isso que o Bixara falou em termos de aparelhamento do CARF, da dificuldade do CARF de ultrapassar discussões sobre legalidade e constitucionalidade, a gente, os contribuintes já não são mais, já não ganham mais a maioria dos processos, já estamos ali na faixa dos 40, 45% de decisões favoráveis aos contribuintes, em relação àquelas obtidas pela Fazenda. Algo diferente acontecia há aproximadamente dois anos atrás. Ou certamente nós vamos precisar de mais dinheiro, ou de mais fiança bancária, ou de mais qualquer tipo de garantia, para, isso é importante que se diga, exercer o nosso legítimo direito de defesa judicial contra um crédito tributário que, eloquentemente dito pelo Bixara, é constituído de forma unilateral. E ainda que constituído por confissão, através do preenchimento de uma DCTF, ou por confissão, através de um depósito judicial que entendimento do STJ atualmente constitui o crédito tributário, independentemente disso, há miríade de obrigações acessórias do CIPOAL de normas que estabelecem a necessidade do contribuinte de se constituir o crédito tributário, ou declarar devido à devida aquela obrigação tributária, obviamente retira qualquer razoabilidade, ou pelo menos, comparação, comparatividade entre o título ex-judicial, CDA, certidão de dívida ativa, e aquele formado nos executivos cívicos. Mas essa questão do efeito suspensivo dos embargos do devedor, que aliás, nessa mesma manifestação da PGFM, que o Bichara mencionou, ele deixa claro que ele reconhece que é incoerente, porque na execução fiscal você obrigatoriamente tem que garantir, porém, essa garantia não lhe dá automaticamente o efeito suspensivo, a menos que de presentes o periculo imóvel do banheiro, como o Bichara colocou. Então, isso não é tudo. Também tem o fato de que, ainda que você, depositado em garantia um valor, venha a ser vencedor na LIDE, enfrenta-se, e cada vez de forma mais regulada e expressa isso, enfrenta-se uma fiatruz para receber aquele dinheiro de volta. Porque, efetivamente, existe a compensação de ofício agora legalizada e, muitas vezes, aplicada de forma absolutamente desarrasoada, inclusive querendo compensar tributos com exigibilidade suspensa, querendo penhorar no rosto dos autos valores aptos a serem devolvidos. Então, o que se percebe é que, a partir de 1998, com a edição da lei 9.703, que atribuiu, então, aos depósitos judiciais em garantia a migração ao Tesouro Nacional, ou seja, já faz parte do orçamento público como superável de aqueles valores depositados. Posteriormente, leis também vieram a dar essa mesma característica aos depósitos municipais, em dinheiro para garantir de débitos municipais e estaduais, e ainda, posteriormente, para os depósitos feitos em discussões relativas a autarquias e órgãos públicos. No meu caso, por exemplo, então, as discussões com a Anatel, ou, no caso, o distribuidor de energia, as discussões com a ANEL, os depósitos realizados também vão diretamente para o orçamento público como receitas. E, no momento em que você vence a discussão, e, convenhamos, o Bicharel deve ter esses números melhor do que eu, mas eu diria que, nos últimos quatro anos, nós tivemos decisões dos tribunais superiores que demonstram claramente as cobranças indevidas de créditos tributários. Nós tivemos discussão sobre crédito de CMS na energia elétrica. Nós tivemos discussão sobre o PIS e Pofins na importação. Nós tivemos algumas discussões e decisões relevantes a respeito da incidência do PIS e Pofins sobre receitas de terceiros. Nós tivemos a discussão sobre ISS locação. Nós tivemos a discussão sobre INSS cooperativas. Então, nós tivemos diversas discussões que, obviamente, envolveram um contencioso bastante relevante e, com certeza, devidamente garantido. Um contencioso ex-devidamente garantido. E garantido por quê? Eminentemente por dinheiro, talvez um pouco por fiança e também por seguro. Então, o que eu menciono é que, o resumo da apresentação é qual o interesse da Fazenda Nacional, ou mesmo da Fazenda, como é exequente na agilização de uma execução fiscal? Absolutamente nenhum. E é por conta disso que se torna muito importante esse conclamo para uma atuação. Mas eu acho que a gente precisa também demonstrar que, a despeito da ditadura do dinheiro como garantia dos débitos tributários em juízo, e a evolução, que também não se pode ouvir dar, perceber, através de um trabalho muito bem feito dos contribuintes em relação à PGFN, e, posteriormente, à Procuradoria Geral Federal, com a regulação da aceitação da fiança bancária, e, mais posteriormente, do seguro-garantia em relação à PGFN, ainda não em relação à PGF, foi um passo. Mas não um passo suficiente. Existe um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas da Aplicada, pedido do CNJ, sobre a situação do passivo em discussão do Brasil, a quantidade de execuções a esse respeito, e é interessante que se diz o seguinte, as seis principais empresas, de um grupo de dez, possuem mais de 95 bilhões de reais em discussão. em discussão. A litigiosidade no Brasil é um óbvio urulante, e isso, obviamente, por conta de razões históricas que não precisam aqui ser mencionadas. Então, quanto é, chegou-se a um ponto de inflexão, a necessária de debate de como resolver isso. Por quê? Porque a definição ou a redução da litigiosidade, em termos macro, é algo para um longo prazo, claro, em vida esforços, e necessita esse movimento contra a majoritária mencionada pelo Bichara, mas eu acho que antes disso, vai-se chegar o momento de que não se dará mais, como nem o setor securitário, nem o setor financeiro, porque existem regras, regras de vaciléia e regras de ressegura, de limites com que essas garantias podem ser oferecidas, mas mesmo em limites internos, setores econômicos que dispendem muito mais dinheiro para garantir débitos tributários, que no final, na grande maioria das vezes, acabam sagrando-se vencedores, porque investindo na prestação do serviço ou na realização da atividade econômica. Então, isso precisa mudar. Existem hoje meios, a meu ver, já regulados e existentes que permitem isso. É verdade que eu fico um pouco inibido, porque segundo o Bichara, esse negocinho de acordo, não é a ninguém, então eu fico um pouco preocupado de falar aqui, mas, desde 97, aquela 4967, a gente já conversou um pouco sobre ela, autoriza a AGU a compor, a realizar o termo de ajustamento de conduta para prevenir conflitos. E eu aprendi, com força excelência, que existe um conflito que virá muito relevante, que é o retorno ou a indenização do executado vai pedir ao Estado pela inexistência do crédito tributário executado. Então, o artigo 174, e aqui eu, obviamente, peço licença à professora Juliana, que, obviamente, eu posso estar falando alguma besteira de processo alto, mas a gente tem hoje, e inclusive existe um artigo do ministro Teori, sobre esse assunto, bastante interessante, que o artigo 174 estabelece responsabilidade objetiva do execuente no que se refere a ressarcimento dos danos causados ao executado por conta do processo de execução. A despeito de algumas discussões sobre o cabimento ou não desta indenização em casos, por exemplo, de compensação ou em casos, por exemplo, de preclusão temporal, onde se poderia dizer que, na verdade, a inexistência aí é relativa, mas na maior parte dos casos caberia, sim, essa indenização. E isso é que muitas empresas com as quais eu venho conversando já estão intentando contra a fazenda pública. Então, para prevenir esse conflito, existe, sim, uma justificativa econômica para a realização de um termo de instrumento de conduta com a participação da AGU na tentativa de se perceber que a necessária oferta ou de fiança, ou de dinheiro, ou de seguro não é mais plausível. Hoje, eu diria que mais de um bilhão de reais é gasto anualmente por seis empresas das dez maiores apenas com bancos e seguradoras para pagamento desses seguros e fianças, que variam e têm um custo entre 1% e 5%. Então, senhores, vejam, uma execução fiscal costuma durar dez anos. É a média que esse estudo do IPEA aponta. Então, imaginando um custo médio de 3%, em dez anos seriam 30%. Isso quer dizer que, mesmo sagrando-se vitorioso numa discussão judicial contra um crédito tributário que lhe foi cobrado indevidamente, o contribuinte gastará 30% daquele crédito, além dos honorários advocatícios, na sua defesa. Isso é absolutamente desarrasado. Isso é tão desarrasado que acaba por amesquinhar, ou talvez anular, o seu direito de defesa. E, como vimos, é obrigatória a oferta da garantia para que se faça a interposição dos embargos de devedor. Então, chegamos nesse ponto. Existe o meio legal e existe um instrumento legislativo próprio que autorizaria um acordo para prevenir, inclusive, um custo importante que a fazenda virá sofrer necessariamente em breve. Existem outras formas que nós já podemos perceber. Por exemplo, financiamentos junto ao BNDES, junto ao BNB, junto a outros órgãos de fomento, por exemplo, vigem com garantias fundamentadas em covenants. ou seja, obrigações civis com eleições de agentes fiduciários, apesar de um instituto absolutamente relacionado ao direito da anglo-saxão, mas também aplicável de acordo com a doutrina de escola ou o nosso ordenamento germânico romano. Então, a gente entende que ter, por exemplo, uma garantia fundada em índices de liquidez, em caixas mínimos, em estabelecimento de instituições de fomento bancos públicos como agentes fiduciários para acompanhamento da evolução patrimonial do contribuinte, todos esses são instrumentos que, com certeza, reduzirão o custo da defesa do contribuinte em relação ao crédito tributário em deduzido em juízo, o que reduz o possível indenização, a possível indenização que a fazenda terá que arcar no futuro e aumenta o colchão de liquidez que esses contribuintes então poderão utilizar para fortalecer as suas atividades econômicas, aliás, fortalecimento esse que nos próximos quatro anos será bastante necessário pelo cenário que nós estamos vendo. Então, eu agradeço mais uma vez, desculpe aí pelo tempo, mas estou à disposição para quaisquer a dúvidas. Obrigado. 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 Obrigado.